Salve, rapaziada! Estamos aí para esse jogo aí do brasileiro que vai ser difícil, hein? E olha quem está comigo aqui hoje, Renan Pepe, hein? A volta de Pepe aos estádios. Vamos ver se hoje vamos tirar a prova se o Pepe é pé quente. Mas hoje é sacanagem, né, mano? É, vamos ver, Pepe, vamos ver. Se ganhar hoje, o Pepe é pé quente, hein? Vamos ver. Hoje o Donati não pôde vir, rapaziada? Está preparando tudo para viagem, né? Está fazendo abdominal em casa. Vamos ver aí. A torcida do Atlético está em peso ali. Vamos chegar ali para ver como é que está a situação. Aí a rapaziada vendendo aqui, ó. Tudo do Atlético. Virou um ponte atleticano aqui mesmo, hein, rapaziada? Olha aí, ó. Bandeira. Tudo clima de paz. Clima totalmente amistoso. Tudo amizade pura, né? Aí, rapaziada, olha o que eu encontrei aqui. A feria. Marangóis, rapaziada. A TV Alviverde, tá ligado? Tamo junto. E hoje, qual que é o palpite? Eu sei que tá difícil hoje, mas... 1x0 o Palmeiras hoje, gol do Deivinho. Vai fazer tiktok. Casquinha, casquinha. Casquinha, casquinha. Vai fazer tiktok. Valeu, quem vai dançar pra alguém, mano? Toma mais pra galera da Bahia, também acompanha a TV Alviverde, toda a galera. E tamo junto. Donati, cadê você, porra? Tamo junto, caralho. É, rapaziada. Tamo aqui. Donati, não. Pepe. Tô acostumado, né? Pepe. Escalação. Gostou, não gostou? Olha, time reserva, né? Então, acho que não dava pra fugir muito disso. Gostei da entrada do menino no meio, né? Já que ele não é lateral, então, né? Vamos ver se ele consegue render jogando no meio. Nosso ataque tá rápido, né? Com o Verón, com o Wesley. Enfim, cara. É um time alternativo. Vai ser um jogo muito difícil. Mas espero que eles estejam mais ligados, né? E vocês estão no verde. Opa, valeu. Rapaziada, encontramos ele, Edu Fabred. Edu Fabred. Tá sempre ali, apoiador do canal. Edu, qual que é o palpite hoje aí pra nós? Eu queria uma vitória, né? Eu também. Mas vai ficar difícil. Então, um a um. Gol do Hulk, palmeirense tem que fazer uma coisa aqui na nossa casa. E o outro gol vai ser dele, Patrick de Paula, de fora da área. Eu também acho que é um a um. Embora eu queira a vitória também. Vamos ver. Valeu. Valeu. Rapaziada, a torcida do Atlético meio em peso mesmo. Olha aí, toda aquela parte ali já dá pra ouvir, hein? E aí, ó, que nem era a área deles também, ó, compraram ali, ó, no superior sul ali, bastante atlanticano, hein? Mas infelizmente eles vão ver, ou felizmente, a derrota do Atlético hoje. E aí, ó, que nem é o palmeiras, meu palmeiras. Palmeiras, meu palmeiras, meu palmeiras. O coração. Oh, 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 oh. É o campeão dos campeões que é grande. O coração. Oh, 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 oh. É o campeão dos campeões que é grande. Começa a partir. Aplausos 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 Feliz Aplausos 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 smack Um belo começo de jogo do Palmeiras, me pede. Cara, o time tá bem, tá bem ligado. Eu tô ligadão, eu tô ligadão. Um ataque rápido. Cara, tá bem, tá bem. Vamos ver, tomara que continue assim. Vamos lá, faço o gol rapidinho. Meu único amor, eu sou Palmeiras sincero, e bebo todas que virem, é o canto meu, por favor. Meu único amor, eu sou Palmeiras sincero, eu sou Palmeiras sincero, e bebo todas que virem, é o canto meu, por favor. Meu único amor, eu sou Palmeiras sincero, e bebo todas que virem, é o canto meu, por favor. Meu único amor, eu sou Palmeiras sincero, e bebo todas que virem, é o canto meu, por favor. Meu único amor, eu sou Palmeiras sincero, e bebo todas que virem, é o canto meu, por favor. Meu único amor, eu sou Palmeiras sincero, e bebo todas que virem, é o canto meu, por favor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O moleque é o filho da bola! O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL